Olá, eu sou o Marcos Calil e esse é o programa momentastronômico.com.br, seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Nesse vídeo, nós iremos aprender como observar a belíssima constelação do Escorpião durante o mês de maio de 2017. Agora são 21 horas, eu estou olhando para o horizonte leste, sudeste, e aí, então, eu já vejo aqui, para esse horário das 21 horas, no início do mês de maio, eu já vejo aqui a belíssima constelação do Escorpião. A constelação é essa que você pode observar facilmente nas cidades com poluição luminosa ou sem poluição luminosa. Aliás, diga-se de passagem, é mais fácil ver essa constelação nas cidades com poluição luminosa do que sem poluição luminosa. É verdade, por quê? Porque nas cidades com poluição luminosa, você só tem essas estrelas aqui aparecendo, as estrelas mais brilhantes dessa constelação, que você consegue desenhar o Escorpião. Na cidade sem poluição luminosa, tem tantas estrelas aqui em volta que acabam até confundindo um pouco, ok? Bom, se você não acredita que aqui tem o Escorpião, não tem problema. A gente pode fazer a concepção artística, que aqui, então, teremos a presença do Escorpião no céu. Agora, como eu sempre digo nos vídeos, oficial, oficial mesmo, somente mesmo aqui, as fronteiras, que a gente chama aí de fronteiras, são áreas no céu. Então, todos os objetos celestes que estiverem dentro dessa peça do quebra-cabeça, vamos assim por dizer, então, pertencem à constelação do Escorpião, incluindo o M4, que aqui está, incluindo aqui M6 e M7, que daqui a pouco eu falo sobre esses aglomerados estelares, ok? Bom, vamos tirar as fronteiras, vamos tirar a concepção artística e vamos tirar também, por que não, essa parte aqui do Escorpião para você ver, agora tentar imaginar que aqui nós temos aí a constelação do Escorpião, ok? Mas a forma de localizar, se você começar no início do mês de maio, às 21 horas, olhando para o horizonte leste e sudeste, levantando sua cabeça um pouquinho, você já vai ver uma estrela muito brilhante, que é essa aqui, a chamada Estrela Antares, a estrela mais brilhante dessa constelação, a estrela alfa dessa constelação, tá? E, através dela, você já pode querer aí desenhar o Escorpião aqui, né? Iniciando aqui com essas estrelas, onde tem a cabeça, tá? De Chuba e outras demais aqui, você vai descendo até chegar nas estrelas Shaula e Lesate, tá? Shaula aqui e Lesate aqui, onde é o ferrão dessa terrível fera aqui, tá, ok? Mas como será o movimento dessa constelação com o avançar das noites do mês de maio? Vamos perceber que, com o avançar das noites do mês de maio, cada vez mais essa constelação ganha altura em relação à linha do horizonte leste e sudeste. Até que, então, na noite de 11 de maio, nós teremos a presença da Lua próxima da Estrela Antares. Não tão próxima, mas serve como referencial. Porém, a Lua para 11 de maio estará com 98% do seu disco iluminado, tá? Fazendo com que, então, acaba ofuscando o brilho das estrelas aqui, não só apenas da constelação do escorpião, mas também de outras constelações, como Fiuco e demais constelações aqui por perto, Sempertar e etc. e tal, tá? Então, ela acaba ofuscando o brilho aí dos objetos celestes. Por isso que, apesar da noite de 11 de maio, a Lua ser um ótimo referencial para a gente encontrar a constelação do escorpião, e ela estar, inclusive, na constelação do escorpião em 11 de maio, tá ok? Acaba atrapalhando a nossa observação em termos de brilho das estrelas, ofusca o brilho das estrelas, tá ok? Bom, continuando aí, 12 de maio, a Lua já saiu da constelação aí do escorpião, né? E vai continuando sua trajetória aparente, enquanto que a constelação do escorpião vai ganhando altura aí no céu, ok? 13 de maio, você percebe que cada vez mais ela vai ganhando altura. Isso significa o quê? Isso significa que, com o avançar das noites de maio, você pode antecipar as suas observações, tá? Veja que na noite de 31 de maio, ela estará bem alta aí em relação à linha do horizonte leste e sudeste, tá? Já vai estar bem alta aí no céu, tá bom? Então, isso significa, então, que eu posso antecipar as minhas observações. Vamos provar isso? 1º de maio, eu posso começar 21h, tá? 1º de maio, eu posso começar a minha observação 21h. Porém, lá pelo dia 15, eu posso antecipar a minha observação em 1h. Ao invés de começar 21h, eu começo 20h. E assim vai também para 31 de maio, tá? Ao invés de começar por volta das 20h, eu posso começar por volta das 19h a minha observação, tá ok? Então, sempre 1h antes, a cada 15 dias, mais ou menos, eu consigo antecipar a minha observação aí da constelação do escorpião durante o mês de maio, tá ok? Esse horário varia um pouquinho de acordo com a sua latitude que você tiver localizado. Mas, de maneira geral, para o Brasil, é assim que funciona, tá ok? Legal. Agora, vamos colocar dia 15 de maio de maneira aleatória. A nossa observação começará por volta das 20h, ok? E eu quero mostrar para vocês agora como é que é o movimento dessa constelação com o avançar das horas, com o avançar das horas, ok? Então, 20h, 15 de maio, tá ok? Poderia ser dia 1º, dia 31, respeitando aqueles horários que eu falei. O fato é que, com o avançar das horas, cada vez mais essa constelação ganha altura em relação ao horizonte leste, tá? Você vê que eu tenho que começar a olhar bem alto no céu, tá? Para que, então, poder localizar o escorpião aí, se eu quiser, por exemplo, as 23h, né? Então, ela vai aí ganhando altura, bem interessante. E quando for por volta da 1h, tá? Da 1h da manhã, as estrelas aí, a constelação do escorpião, vai passar por um ponto muito importante do céu, chamado de zênite, o ponto mais alto em relação ao observador, tá? Então, é um referencial maravilhoso aí para a gente, tá? Por volta da 1h da manhã, a constelação do escorpião vai estar cruzando a linha norte-sul, a linha meridiana-celeste, e vai estar muito, 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 muito próxima aí. A estrela antária estará muito próxima do ponto mais alto em relação ao observador por volta da 1h da manhã. Ah, mas eu quero observar no dia 1º de maio. Então, você vai ter que aí esperar as 2h da manhã para ela passar aí, tá? Ah, quero observar 15 de maio. Então, 15 de maio, o Antares já passou. Apesar da constelação do escorpião ainda estar próxima aí do zênite, né? Mas tomando como referência a estrela mais brilhante, você vai ter que observar por volta da 1h da manhã. Tá ok? Ah, quero observar no final do mês de maio. Então, ao invés de ser 1h, você vai ter que observar lá pela meia-noite. Mas, de maneira geral, 1h da manhã é um horário legal para o mês inteiro para você ver aí a constelação do escorpião passando próximo do ponto mais alto em relação ao observador, o ponto zênite. Depois disso, o que vai acontecer? Então, deixa eu voltar aqui a nossa referência. 15 de maio, tá? Por volta da 1h da manhã, quando ela está passando aí próximo do zênite. E aí, vai acontecer o quê? Vai acontecer que essa constelação vai mergulhar agora rumo ao horizonte oeste. Tá ok? Vamos lá ver? 2h já saiu do zênite, 3h está aqui caminhando para o oeste. Aqui está o oeste, aqui está a cabeça do escorpião, ok? E aí, 4h ela vai vindo para cá. Agora, eu já consigo até pôr a referência do horizonte oeste no nosso quadro aqui. Veja aqui, veja você. E aí, vai começar a terminar as nossas observações, porque agora são 5h da manhã. E quando for 6h, o que aconteceu? O brilho das estrelas foram ofuscados pelos raios solares, tá ok? Então, é isso aí. Esse é o tempo de observação aí das nossas, da constelação do escorpião, que varia mais ou menos 21h, né? Até as 19h aí, 21h, dia 1º de maio, né? 21h, 20h, 15h de maio, tá? 19h, 31h de maio. E aí, a partir daí, você pode continuar sua observação até aproximadamente 5h, 5h30 da manhã, tá? Você consegue observar essas estrelas aí da belíssima constelação do escorpião, ok? Falta falar de uma coisinha muito especial, tá? Além de observar a constelação do escorpião, deixa eu colocar aqui 21h, 15h de maio, tá? Por uma questão só de conveniência aí, para eu ter uma constelação bem legal aí no céu, ok, tá? Eu tenho aqui 3 aglomerados estelares muito bonitos de serem observadas nessa constelação. Vamos começar por M4, que é o mais difícil de todos, tá? Apesar que deveria ser o mais fácil, por conta que eu tenho a estrelantares aqui do escorpião e um pouco aqui próximo dela eu tenho M4, eu não posso falar acima ou abaixo, porque vai depender do horário que você for observar, tá? Então, utiliza a cabeça do escorpião como referência, Antares aqui, e indo para uma das estrelas da cabeça aqui, ó, tá? Poderia sim ir para cá, poderia sim vir para cá, mas tem essa outra estrela que é brilhante, tá? Que também me ajuda a fazer um triangulozinho aqui, ó, e achar M4. Bom, fato é, M4 possui magnitude 7.5, impossível de ver olho nu nas cidades com ou sem poluição luminosa. Porém, nas cidades sem poluição luminosa, se você tem um telescópio ou binóculo, aponta o seu instrumento óptico que você vai ver esse aglomerado estelar aqui, globular, tá ok? Muito bem. Agora, se você está em uma cidade com poluição luminosa, é difícil ver M4 com telescópio ou binóculo, mas dá para ver, tá? Dá para ver sim, eu já consegui observar, mas é uma manchinha muito tênue aí no telescópio e no binóculo. Agora, sem poluição luminosa, já facilita um pouco mais, ok? Muito bem, mas eu quero ver a olho nu, eu quero observar um aglomerado estelar a olho nu. Então, vamos lá, estou aqui no corpo e vou me dirigir para o ferrão do escorpião, Schauler e Lesate, tá? As estrelas Schauler e Lesate, se você vir em uma linha reta para cá, você vai cair nesse aglomerado estelar, tá? Aglomerado de Ptolomeu, M7, tá? Esse aglomerado possui magnitude 3.5. Pronto, fechou. A olho nu na cidade sem poluição luminosa é fácil de ver. Você vai ver uma manchinha fraca no céu, tá? Dá para ver, é muito bonitinho de ver isso aí, tá? Nas cidades com poluição luminosa, dependendo de onde você estiver, por exemplo, vamos supor que você mora num prédio, tá? Que está acima dos postes de luz, tá ok? E sua janela tem face para leste e sudeste. Ótimo, legal. Apaga a luz aí do seu quarto, da sua sala, do que for. Espera uns 5 minutinhos e espera até ela ter um pouco mais de altura, tá? Em relação à linha do horizonte leste e sudeste, tá? Quem sabe aí um pouco até mais aí, tá? Você vai ver, sim, isso aqui. Dependendo do nível de poluição luminosa, logicamente, né? Mas dá para ver, sim, tá? A olho nu isso aqui, tá? Em céu com poluição luminosa, tá? Dependendo do índice de poluição luminosa, dá para ver. A olho nu. Agora, se tiver um binóculo ou telescópio, aí não perca tempo. Aponta o seu instrumento óptico para isso aqui, você vai ver, tá? E próximo de M7, subindo um pouquinho mais aqui, ou descendo, dependendo do horário de observação, né? Você vai ter M6, tá? Que é outro aglomerado estelar muito bonitinho de ver, só que ele tem a magnitude 4.5. Você lembra que aqui tem 3.5 M7, tá? E aqui tem 4.5 M6. O que acontece? M7 é mais brilhante que M6. Ah, mas espera aí. Aqui é 3.5 de magnitude. Aqui é 4.5 de magnitude. Justamente isso. Quanto maior o número da magnitude for, menos brilhante é o objeto celeste. Então, 3.5 aqui é mais brilhante do que M6, que tem 4.5, tá? É uma razão inversamente proporcional, ok? Então, eu estou com 4.5. Cidades com poluição luminosa, já é difícil de ver a olho nu, tá? É difícil de ver a olho nu, quase não dá para ver a olho nu, tá? Aliás, dependendo do índice de poluição luminosa, você não vai ver a olho nu isso aí, tá ok? Então, usa binóculo ou telescópio. Cidades sem poluição luminosa, aí sim dá para ver. Dá para ver a olho nu, é muito bonito de ser observado, tá ok? Agora, se você tiver novamente telescópio ou binóculo, aí sim vai ser muito legal de ver isso aí, ok, gente? Bom, essas foram as informações sobre como observar a belíssima constelação do escorpião e seus objetos celestes aí mais significantes, tá ok? Se gostou, dá um like, compartilha com seus colegas, siga no canal youtube.com.br marcoscalil ou então entra no meu site momentoastronômico.com.br para obter mais outras informações sobre o que observar no céu da sua cidade. Bom, céus para todos nós. Até o próximo programa. Valeu!